E hoje trago-vos um vídeo muito especial que eu vi no canal da minha amiga Alíona Silvestre, que é o canal da Nô. É um desafio chamado Caricuroa. Mas primeiro, se és novo por aqui, convido-te a subscrever o canal, ativar o sininho das notificações, fazer um gosto, comentar e bora lá para o vídeo. Ok, mas antes disso, podes também seguir-me no Instagram, Anabela Pilão, no Instagram, Anabela Pilão Fãs e na minha página do Facebook, Maria. Para este desafio da Caricuroa, nós vamos precisar de uma moeda que está aqui, naquela anda. Tcharam! De 1 euro, porque eu não tinha 2 euros. Um elástico para o cabelo. O meu corretor preferido, que é o que eu estou a usar, é este assim, da Primark. O eyeliner preferido, que é este assim, da Gmail. O produto para o cabelo preferido, que eu escolhi o meu xampão, que vocês sabem que eu adoro este xampão, da Garnier. O produto de rosto preferido, que é o da Cian. Vocês sabem que eu adoro. E o meu produto de sobrancelhas preferido, que não é preferido porque eu não uso, fui comprado de propósito para fazer este desafio, é este assim. Depois, as regras para este desafio é Começa a cara, limpa neste desafio. Está limpa, como vocês podem ver. Depois, recolhe todos os produtos necessários e materiais necessários para este desafio antes de começares. Já estão aqui. Para saber qual é o desafio, questão que tens de fazer, basta rodar e lançar a moeda ao ar e com o solante o resultado cara. Se for a cara, eu vou pôr a cara isto assim. 1 Diz 1 euro e a coroa isto assim. Esta para trás da moeda. E tenho que cumprir um dos requisitos do iniciado abaixo. Depois, é só nos divertirmos e boa sorte. Para começar, vou lançar a moeda ao ar. E calhou a coroa. Como vocês podem ver. Coroa é Mostra o teu blush preferido. É assim. É este assim. O meu blush preferido. 2 Tirar ao ar. Calhou a cara. Faz um rabo de cavalo no topo da cabeça. Opa! Oh, fogo! Estava a começar tão bem. 1 Pronto. No topo da cabeça. Estão a ver como ficou? Linda. 3 Calhou a cara. O 3 A cara é utiliza o corretor como batom. O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ia ser pior! Calhou... Estão a ver? Mostra o teu produto preferido para rosto. É este aqui da Siena. Vocês sabem que eu adoro da Siena. Calhou a coroa outra vez. Estão a ver? Coroa. O 5, a coroa. Mostra o teu produto preferido para sobrancelhas. É este aqui. Eu não tenho porque eu não uso isto. Mas pronto. É este aqui. Depois. O 6º. Também calhou coroa. Vou mostrar melhor. Calhou coroa também. O 6º calhou coroa. Mostra o teu eyeliner preferido. É este aqui. É este aqui. Que é da Jamei. Ele está já pronto. Muito usado. E é assim. Até não tive muito azar. Nesta tag. Mostra o teu. O 7º. É. Tira uma fotografia do resultado final. E coloca na capa deste vídeo. Eu vou tirar uma fotografia. Eu vou tirar uma fotografia. Depois eu vou pôr na capa. Vou tirar várias. Porque como vocês sabem. Eu não consigo fazer a capa. Então depois. Eu irei pôr. Mas não vai ser a capa. Não sei. Vou tirar várias. E a calhar calhou. Vou pedir muita desculpa. Porque eu estou sempre a fungar. É porque eu já estou constipada. Há mais de uma semana. Não é constipada. É. No nariz. Como tem sido. Não sei. Está bem. Por isso. Peço imensa desculpa. Vou acabar por aqui o vídeo. Espero mesmo muito que tenham gostado. Um grande beijinho para todos. Gosto muito de vocês todos. E quanto a nós. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. E fiquem bem. Beijinhos.